Música 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 Obrigado. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 que cada um já se conhece. Eu sou um homem que eu sou. Eu sou um homem que eles têm uma grande coisa. Eu sou um homem que eles têm um homem. Eu sou um homem que eu sou. E aí eu sou o que é, e já é o meu colega, esse é bom. Meu colega não vai embora. Agora que há essa treinada, eu sei que a minha minha, minha loura, siffleta, batuíte. Meu bom ano, e já era pra coelho, Boca de Iemba, boca de Bela Sifre, boca de Aneuro. Mas, quando é queça queima e da minha vida, que já viveu saído, e logo vai me enhar para combater e saiu-me que é um bumbú. Ou até que também, o colonismo também no centro, ou seja, o que sai daqui a cada uma daie, ou seja, que há muito tempo a nossa coleração. Na zila wala, togose na zembo, e a vadovanço, sima ya zembo, mamankê yona progama, ne a pofumulabiso, niponye. Na zile wala, togose na zembo, mamankê yona progama, ne a pofumulabiso, sima ya zembo, mamankê yona progama, ne a pofumulabiso, niponye. Na zile wala, togose na zembo, mamankê yona progama, ne a pofumulabiso, na zile wala, togose na zembo, mamankê yona progama, ne a pofumulabiso, niponye. Na zile wala, togose na zembo, mamankê yona progama, ne a pofumulabiso, niponye. Amém. 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 O que é isso? a chapitre 38, par com chapitre 2, e 18ª ou 24ª versículo. Geneste, chapitre 2, e 18ª ou 24ª versículo. E daquilhe e daquilhe e daquilhe, e daquilhe e daquilhe e daquilhe e daquilhe a daquilhe e 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 que ele fosse uma coisa certa. Ele estava no inferno por uma pergunta do governo para dar um outro dia a dia. Ele estava no inferno com o homem. E isso nunca saiu mais de bocadilha, ele estava no inferno de um bisão. Ele estava no inferno e ele estava no inferno, mas o homem tinha na barra. Mas ele estava no inferno de um bisão. Ele estava no inferno da outra coisa. Então, era que ele estava no inferno com esse risco de bocadilha. Pe a zinaki monsuni na esiga yako Ya ouenzame a zinaki mwansi Na mukuwa koyo azoaki Na mupanzi ya mwab Pe a meleke bai ya mwab Boye mwab ya mwab Ta nambar koyo Koyo a zinaki mkua ya mkua nambai Monsuni ya monsuni nambai Bako pena yye mwansi A mbakye a oudi na mwab A kobatata mwab na mwansan A mwab Na kobatata mwab na mwansan Ya ouzame a zinaki sso Ya niko sso kawoke na mwisika koyo Na selikonilis Na selikonilis laksinete Na jali mwab na se akam Na kosa la tanihaltene koi plo kuseti saiyo z Kuwa nabange Na koko kogan nambi ket kese te nai Ya mko kogayrö koko kogana hayo Ya mkogayrö koko no kogan bayo Obrigado. Na vida, por lá, na decisão de me avisou, você é uma coisa aí. Hoje, no céu, não pode ser uma coisa aqui, mas a gente não dá uma deslizadinha. Nós vamos testar o mal-não, porém. Amém. Nós vamos testar o mal-não, porém, porém. Nós vamos testar o mal-não, porém. Nós estamos testando o mal-não. escutando-se a grandeza. Essa é a maneira de cair com a uma grande diferença. Vou passar agora. Eu sou batidão, que eu venho a fazer. Vou passar agora. Eu vou passar agora. Eu vou passar agora. Você vai passar agora. Não vai passar agora. Mobeko Utanevamere, tatatame Asalaki Mokili Nasnamosamu Kili Asalaki Nibue Milokonosu Bemu colega poço Asalaki Papah Andamu Na'em Mobeko Isalaki a pesadinha da Baizadeiro Tango aqui na Egypte na Bambu Mzame Bota 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 A Bota A A To Bota 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 Mas agora, eu não sei se que o meu sonho agora, eu não sei se que quando eu sei o meu sonho, eu vou fazer a minha vida, eu não sei se que ninguém gostou de ou não estar atrás disso. Você não sabe que eu não sei se que alguém gostou de ou não estar emzenro. Você não sabe que eu porque eu não sei se que o meu sonho tem o meu sonho, meu sonho com o seu sonho. Então, nós temos uma palavra, para que se nosso amor fossem rapidamente, para que esteja nos doutros. Então, o que a gente tem que dizer? Na gente, fazemos o nome à nossa imagem, ok? E à nossa descendência. Tem que dizer com a gente que está na sala, está em saber que está na sala muito, não é nem existe os amigos. Então, a gente tem que dizer que são os amigos. Vamos! Nós somos as amigas e a amigas, mas nós somos as amigas, nós temos que nos amigos, secarem as amigas e fazer ainda mais o ardor, hoje, nós vamos! Bom, eu estava fazendo isso aqui, mas eu nenhum dos avances, como você bateu em meu pie, como você bateu aqui. Como as egliçadas? Ele disse que oako tem uma grande e boa vontade. Então, o Papa falou que você cerdão wall wiz zalinha. Ele calleda mala ça. Ele teve Jungkook numa sala de Deus e hoje. Eleanchase esse mensal na polícia, na barulhava. É o coudra o avaní, é? Atra a paz. Eu sou o três alem e alemão. Eu sou a vida mais. Não seria só Ar param MA claro a todos. Na parede diz, há de ali que o colunismo nos ouvimos, mes 3 pessoas a vir e nos atribuíram, e nos atribuíram, e nos atribuíram e nos atribuíram, e nos atribuíram e nos atribuíram, e nos atribuíram. Só que o senhor não passou no fim do mal, até morrer o santo, mas quem mantisse, me as pernas, eu sei que a minha vida chorar na vida. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 a tývô, mas na peça, a tývô môde a desce aec, a tývô mêlo, a tývô mêlo tývô mêlhé, námiplně que a tývô môde a dávê a hálfí, jesu 5,6 môde a dizem malizmá allupy de nívo môde mô dô, Dú, hámêlcete, a panczep a omání môdé lúi, kým mýsfêm a bíl a tývô mô dývô, kým mělidst, Quem não soarão? Eu não vou botar todos esses dois, então, etc... Quem que eu me mato? É... Esse meu irmão nos é que eu faço Foi um congênho de você que me deu de vida. Estando! Conhecimento que eu apenas me depois e você disse a minha vida! Eu tenho que falar isso. E que eu posso dizer que é isso. Até a vida na vida! Até a vida na vida. 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 E o 있고, até a vida. M Pedra é só pres 봐요, o grades do os Robert qualquer, Antes지를 ensinar fazer o finalizado, Nós nos vamosảmos reroscitarmos, Nós nos vamos trazer a pedraga, Nós nos vamos trazer? Nós nos vamos fazer? Nós nos vamos customercomar as e-las que a prensa. haben nos quais? Decirita a prensa nós vamos nos amigos, Nós vamos olha lá para primeira vez, Şimdi vamos ver com a comunidade. this much detail do我们 dos Internet de jubila es one karate. Mesmo que tenho que andar por condições e sec وس baixar ao dos pares, quando eu sendingi o carino em mal. Artes mesmo, então eu Higher, eu venho! Eu comeo até mesmo! Eu não.'" Essa é a finalidade! Eu cando carulho que ele me espreвere com 20 anos de tempo. As exempl хорошо voismas! Vale para deixar mais seu poder aqui para tudo! Então com o幅 e sobranteくタiu! Há vocês são 28's lá renovationes? As vezes não foram feitas, só há ter mudança. E aí E aí E aí O que eu digo agora, monta-me tudo na Bahia da Nene, Tôr-de-de-de-de-de-de. Tôr-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de. Vai me colocar na Bahia da Bahia da Bahia. Tata não é essa aqui, porque o mundo é muito rico, Tôr-de-de-de-de. Não é uma coisa só a saída, muito. Por achar que você disse que ela não pode ser uma boa coisa que você está aqui, Então é vamos lá no final! Porque aqui vai lá no final! Olha lá em casa, então é só Rubígo! Mas eu quero saber onde eles fazem isso! A gente tenta usar muito o pessoal, nem a pessoa um e a própria fonte! Não dá pra pensar que a gente não fez isso! Não a vida isso! Não, por que vocês não gostam dessa conta? Já não dá para fazer isso, Para saber como um grande a gente vai ser doido! Veja só, então o que você for o que isso pode fazer! Mas mais mais plus de 40 anos, Adab a saquei muito isolado. Sobre o italiano, ele vai lá, 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 ele vai lá. Então, ele vai lá, ele vai lá, ele vai lá, ele vai lá. Então o senhor Zamba não é fazer essa cirurgia, mas anestesia, é só que a gente, Anesthesia é assim. A soca. Eu tenho que fazer uma companhia para a gente para a gente. Eu tenho que fazer essa cirurgia, a gente e a gente. A Patronia, a gente e a gente fazer isso. Eu sou outra cirurgia. A gente tem um cicatrizante. Agora vocês estão em um barulho de um país. A Sali Moasi. Quando o anestésico é um limão, e Adam, ele disse que ele estava em um barulho, então, ele disse que ele estava em um barulho. Então, quando ele disse que ele estava em um barulho, ele disse que ele estava em um barulho, alemãe, ele disse que ele estava em um barulho. dobrando ele, ele disse que ele estava em um barulho Limão. Ele disse que, que ele disse que ele estava em cama. Ele disse que ele estava em cama, e, No café se No café a fragança Ádže Só pyro Ángel Insom que erdote F carpante Apar후 ... ... o papá, o senhor? O meu pai não é o papá, e a desita se trata da palavra não ia. Eu compreva que tem o meu pai não ia. Bem, aqui o meu pai me dizia, o que... Você tá notando cara de mim o pai não ia. Meu pai não vai, ele foi, não estava na Austraal. Ele estava com isso, que aconteceu, o que ele estava na Austraíária não me não me dizia. Isso significa que, a partir de lá, ninguém está em chef. A partir de lá, eu digo, ninguém está em chef de la vida. A partir de lá, eu digo, não vou. Então, eu digo a partir de lá, eu ia dormir. Então eu e digo, eu vou falar. Eu digo que comemora, o que eu não vou dizer, é isso. Você está no meio de, não é? Então tem uma noite, é que eles viram lá em baixo. Não, a passei lá e aí! É que é que eles viram. Então, o meu pai, por isso não é que eu não pensava. Mas o meu pai... Que eles viram lá no dia filha, dia 14 de outubro. No meu pai, na minha casa não vai, eu não vou deixar o meu pai. Mão que eu não sei lá. Dei lá pra lá pra lá, ele saiu lá. Não é que eu vou lá, quando eu faz um professor, Quando você está naquela guya de mangueira o seu dia, que nãogrou sessão. Quando você está naquele lugar, o botão nem disse... Mais você descobre, ok? Você disse que isso estava passando aqui... Você disse que ele tava com a robertura, disse que ele era quando ele estava com ela. Lá é o Resumo na realidade né, está o 6 anos. Hállos em relação a na vida como o nosso Raígoso, quando nós temos aí, nós temos aí o nosso sistema, e agora dessa, o nosso corpo, nós temos aí. Nos últimos anos, o Lusso, o Lusso... Nós estamos aqui. ... ... ... ... ... ... ... Mas o que você acha com a gente que não saiu um sentimento e vamos ter aquele o teularıma. Mas só para a gente falar com a gente a um sentimento que a gente tem outro lado. Então vamos lá, nós temos uma olhada, como a gente? Como a gente? quem nos sentou? o filho que já nos vôo com a vela da sexta-feira-cente ou o filho da minha família, mas ele diz que nos vôo com a família e eu sou o filho da boutique, ou o filho da boutique, me liberou-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me. o filho da mendigar meu grupo, quem tem que era 라고, então ele dizia-los na bolin, mas ele dizia-los outra estaca-la calar ele dizia-los-la-lul, ea oi-lo, ele dizia-los-la, ele dizia-los-la-lul, ele dizia-los, mas ele dizia-los, ele dizia-los, mas ele dizia-los, eu penso que c'est a soumise-los, Não é só para cá, 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 não é só para cá. Papai, sim, vai obrigar mais uma ajuda a ter um companheiro. Mas aí, é bem-vindo a gente. Muita é a conta que não sabe de aí. Pois é, não é só de aí. Muita ajuda a ter um companheiro. Mas vai ser assumido. Como você vai fazer isso só com um bom. Está à nas setas das práticas, porque ele vai планamente de me tem uma gu stata de desigualdade. Não é só para cá de ideia de tudo Olá. Não, mas eu antes que meu pai achava que o pessoal do que eu acorde eu, eu a ser conhecido. É que, eu e meu pai achava que meu pai achava que eu não estava lucratário agora. Depois disso, a partir de lá. Depois da parte de lá, eu fiz um pouco pêchado. Adeus dizer um pouco porque eu não estava lucratário ainda, mas até mesmo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. e que não foi o pai venho que ele sâme que os demônios Par pomoc Danos não socializar na nam mamã papá mas também talce 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 É assim que a gente não quer fazer você mesmo... E agora a gente não quer fazer isso mais você não quer fazer isso. Mãe, a gente que as pessoas são mais importantes... Primeiro, задando o trabalho e é assim, 最近 com a nossa demanda, agora, com a algumas opções de deslil腫 PU também. Quando ficam juntando 1, nós jogamos rápido, depois tombamos rápido, já fizemos a fecha pouca, menosmais! Quando ela descob�ve o lião 갑자기 a pressa-se no لو. Quando ele pide. Bem, entra até agora. Hoje deveri. Então, o meu nome é, uma galera que vai ser com a vontade de ouvir aqui, porque não é que eu não sei o que eu quero ter de mim, eu não tenho a vontade de ouvir aqui! E o meu nome é que é que você quer dizer, a qualificação dessa meia a o meu nome, eu só vou falar para, bando a sua palavra, eu não digo vou falar para, eu não vou falar, eu não vou falar pra falar, eu não vou falar, eu não vou falar tudo, eu não vou falar tudo, eu não vou falar tudo, E este é o tema da missão na Boga Gata, Mua na teoria dos santos, amém. Tudo é na teoria. Prions, notre português dos cieux, que nos santificais, que ton reino vienne, que ta volonté s'enferra sur la terra como o céu. Donne-nous aujourd'hui notre belle séjour, pardonne-nous l'offense que nous parvenons à celle de nos offensés. Donne-nous soumets par la tentation, mais nous vies dans l'université, car c'est à toi qu'à partir du siècle, le règne, ta puissance et la gloire, qu'on nous l'y perd, du Fils et des esprits. Amen. Nous aimons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio 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 Alléluia 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 Amém. 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 Não tem um batch de caminhos nervosos. Eu vou falar em quanto você continua na casa. Você pode ir no arrecer e fazer oito. Não com uma jornada milha. Mija o que é? Hãã? Papa Simão. Olha o que é? Você pereza aqui até a janvê. Você pereza aqui. Você vem de prate crocos da boba, Transcrição e Legendas Pedro R. Eduardo falou sobre o no sermão Você pode dizer que você conhece a uma pergunta, a uma pessoa se aremolou que ela não há um número de Hora de darkness. Você precisa dizer que você deve ter uma missão, não existe uma missão, você deve ter que fazer a missão, você deve ter que fazer a missão, você pode ter que fazer a missão. ''Vos verem que o primeira forma a lei...'' Vших a sair e dar dois Graham mas conseguindo Então quando eu percebi o 1,9 指 눈 miss indicam que eu para a janela O2 para eus garbage Quando eu percebi o quephoria A sista que falei Mamãe Elegtiana, Pamãe Ele jackets Já quemilidades vou ver você Escute. Ela é dos próprios trois pessoas que estão yelling Ok? Boa, boi, salério. Boa, boi, salério... Meu papai... Boa, boi, salério. Meu papai está a vontade de levar? Ou ou? Pião! Ta la. Mãe é a mãe, ela disse que o pai é meu pai, o pai é meu pai, não é sérone, não é respeito. Mas o pai, não é meu pai, 5 ou 6 anos, 1 ano, 2 anos de bala, 3 anos de bala, 3 anos de bala, Eu não sou uma mãe eu não vou fazer mais que eu não estou até agora. Eu sou uma mãe eu não sou uma mãe, mas eu não sou eu. Ok? Então, mãe, porque eu tenho a gente aqui aqui. Eu não sei de mim, mas eu não sei de mim, mas eu não sei. Mas eu tenho a gente, mas eu não sei. Mas eu tenho a gente aqui. Mas eu tenho a gente que não estou aqui com a gente. O que você quer dizer? Que você quer dizer, eu quando você quer dizer que você quer dizer que eu me o meu orar, eu vou dizer, eu vou dizer que você quer dizer nela o que eu estou fazendo? Eu estou usando! Você quer dizer isso então você quer dizer que eu estou fazendo. Você quer dizer isso. com uma cacsteca de namoradoances, mas não devemos se dar uma cacsteca de namorado, mas não devemos se dar uma cacsteca de namorado. é esse www.mesde.gov.br Aplausos 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 Não, 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 não. Porque não me tia, porque eu عendei a sábio. Eu disse que era a minha mulher, ou eu nunca me convido. Eu não tô cansado. Eu ciascamente, eu te vi agora! Eu fico com a sábio. Eu tenho vida de uma mulher e de uma mulher. Percebam, encontram um dia com isso. Eu as uma pessoa de mais inútilidade. É o que os mamãe diz que não é o caso de mamãe do que eu, eu não tinha que chamarão de môde de mim. Mas môde de mim, o papá disse assim, a minha mãe se revende, então eu me ensanjo com a sala. A mamãe me ensanjo como calor, não é tão 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 muito tão 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 quanto, Eu disse que o Dr. Irlander, disse que você escolheu. Eu não falo com isso! Eu bando por aí o meu coração, o bapete, ele realmente está entendo comigo, e... Eu coloco meu lado. Eu também cheguei a aula dela. Então, depois de me perguntar, eu cheguei a aula dela, e sei lá. Já o Silvio disse, como uma mamãe, Aí, era a mamãe, ela disse que tinha grande mãe, ela disse que estava assim, ela disse que mamãe morando numaادourada, ela disse que não estava. E ela disse que ela disse que a mamãe morriu, ela disse que está aí. Nós disse que era a mamãe morreu, o mamãe morreu, o mamãe morreu. Tata, mamãe morreu e o mamãe morreu. E a gente de segunda manhã me disse. Eu tenho um pili pili. Como se eu pili pili, mas com um pili pili. Isso significa uma mania, mas dentro do que está. Olha como se eu pili pili. Eu tenho um pili pili. Eu tenho um pili pili, por que eu acho malo para o que está junto. Porque eu tenho um pão da vana, eu falo para o que está junto. Eu tenho um pili pili pili. Como é um pili? mamãe felicitas oh não 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 mas Que não tenha sido a nossa família, não tenha certeza. Então, você sabe que o que você quer dizer? Felicidades, mamãe! Você quer ter conta de coisas que você quer dizer? A mamãe não vai dizer. Você quer dizer que se você quer dizer, você quer dizer que a mamãe não vai dizer? Que é o meu pai? O que ele não pede a múte, o que ele não pede a tanta coisa é aضiu a maldade. Não é mais uma paz é falar. Mas alguém que eu pede a sérgio a mamães, ou quando eu pede a sérgio a papães, é para não algo mais uma paz é a sérgio Seu que o mamãe está dizendo eu glória de Deus e o Senhor aqui, se eu gostei da paz, nacoma não vou fazer o paz. Então, como eu falo em bambães, mas o Senhor o amor da paz, se eu gostei dele para o amor à Deus e o Senhor aqui vai ficar de paz. Não vou fazer o paz, não vou fazer o paz, não vou conseguir o paz e vamos conseguir o paz. A minha ganha, A Boa Númia ganha, A Boa Númia menina? Não, 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 não. Se que você gostar tudo ao mesmo, se você gostar de mudar o Japão, meu amigo, eu te faço questão de mim, mas o que é o que é? É o que é isso? Alô, Guinaí, é é é é! Alô, Guinaí, eu o que é o que é? Você já está no marmo? O que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 A L'Occasion de votre bénédiction du CI avec M. Simaou Moukouta dans la paroisse Fumbaliste de Maine. A cet effet, tous les dirigeants et les acteurs communistes du GTD sont ravis de joie pour votre mariage et souhaitant plein de succès de votre union conjugale. Mes très sincères félicitations. Équipe d'honneur à mon commandement. Équipe d'honneur, un cantique à l'honneur du marié. Équipe d'honneur, toujours à mon commandement. Équipe d'honneur, un cantique pour la décoration. A CIDADE NO BRASIL 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 e aí e aí e aí e aí Deixem-se, mas um amigo, não faz uma coisa dele ser verdadeira do que brasileiro. Amit Alors, vamos te dizer. Vocês nãoiam a professora, senhoraẻira, dê-la. Agora vai dentro da faculdade e para dizer que os bak Condu pai não voltou a colocar. Você pode fazer a sua casa, mas eu não vou sair. Assim você vá longe a sua casa e a pôdhola? Mais você só que não dá uma píjota que você briga esse vídeo? Você pode pôdhola? Você pode fechar a sua casa? Mais você não dá uma píjota. Nós vamos lá, mas nós vamos lá. Não dá uma píjota. Mas eu estou com ele. Ei, mas isso é uma píjota que não vai nos arcos. Nem para que eu falo. Eu acho que a gente senta um píjota que não dá uma píjota a sua casa. ha por quê? mamãe oe e oe a e a 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 Amém! Ei, mamãe Gisélisa, um ser exemplar. BadrAPA Simon, Ele é aceito no bimôtre no gramífismo. Ele é aceito no bimôtre no bimôtre. O padrinho, você não quer quebra, mas quebra, você quebra, ele me coloca na minha cama. Quando você quiser ir lá, você quiser ir lá, você quiser ir lá. Se quiser o balão, o padrinho tem que ir lá. Você quer que fosse uma coisa, se deixar de ver lá. Seu homem aqui é bom para vocês. Não tem a nenhuma forma. Ninguém gosta muito mais sauromente pelo comportamento. A gente tem que fazer aqui em river, Luka parrena em recupero seu rapport. A gente não tem que ter em fazer aqui sombra. Porque você não tem hoje, é isso aí? De todas as pessoas que não podem fazer com você. Ai uma coisa que tem... Você já era de cristal.. Não era uma casa estava da terra. Gisele, não era a gente que já estava na terra... O que é isso? Gisele! Vixe, isso é uma pessoa que não é que a gente tem que Seele! Gisele, ah! Gisele! A primeira coisa que o povo não pode dizer que o povo não pode dizer que esse aquele efeito quer dizer que isso. Penso que o povo não pode dizer que ele ainda pode dizer que o povo não pode dizer que ele está mesmo. Gisele, conhece aí que a gente tem aqui para mim? Então você vai dar o nome. Legal! Concordo de guerra! A ver, name Giselle! A ver! Cabe, que não soube! O que nós não investimos em casa aos pais, não investimos mais em casa, não investimos a casa! Queibamos! Queibamos! A ver! O que eu estou lá? Com honestidade com a gente! Tu pensas que você não tem! Você vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Você só vai fazer o problema seus problemas. Não vai fazer isso dentro da casa. Porque o casa vai fazer o que você fica ao seu computador. Então você vai entender isso antes. Meu pai está mal. Se não quiser a mambla, você não vai acontecer. Você vai tomar uma relação que eu sou amado. Então, você vai ter que levar. Você vai ter que levar. Gente, eu tenho que levar a sua vida. Amém. 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 que seja o chancelerio Que seja o fritismo que seja o nosso pessoal para nos reunions Que é o nosso campus nos pais que se torna com um que se torna uma bíblia que se torna com um que não seja o nosso que se torna com um hoje Dizemos Deus e a insinente e infecção e insinente para o amor. Final do INIE. Obrigado. E aí no Brasil, ser um mensagem ap Gil do Wisão, mas um povo para o Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olá, meus amigos, eu vou fazer isso, que vocês têm feito a mim e a minha disciplina, para que vocês possam a batalha. Eu vou mandar a vocês! Equipe de direção, meu comandamento, eu disse que os ramos guarda-vou. 1, 1, 2 e 1. Os ramos, ouvre os bancos. 1, 1, 2. O nome do Pai, do Filho e do Saint-Espritinho, Papa Simão Bouta, em qualidade de futebol do 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 Futebol. O nome do Futebol 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 do Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amém. 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 Éukan. Então vamos a falar sobre Jesus Cristo. Jesus o o oralismo você disse. E o orgulho da mão na vela, o cara da isso. Tudo que você quer dizer, Sim, não há algumas palavras. Amém. 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 O que ele dá no março? O que ele está? Boa noite. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 Um mistilagem de duas razas, de duas originais, sempre dá um mistilagem. Você entende? Então, às vezes... Como você fala? Você está falando, você está falando? Você está falando, você está falando, você está falando. Então, você está falando, você está falando, você está falando. Então, aqui a mamãe origina do Bacomo e do Bacomo, e o Bacomo, e o Bacomo, e o Bacomo, é o Bacomo. Muntandu! Muntandu! Porque ela é filha de uma blanca, Muntandu, e depois... E depois, o Bacomo, não tem de planta para a parte. Olha, mamãe Giselle é née incertante, 11 novembro, dont j'étais l'année. Eu não gostaria de dizer agora. E, geralmente, ela é filha. Você lembra que ela se vestia bem? Muita ela é filha. Então, ela fez o couper couture, em Kinshasa. Ela é realmente talentueira. Muntandu! Muitandu! 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 Isso prende o cor do marinho, eles estão agora, agora, juntos. Nós estamos aqui, como eu lhe disse. Se inscreva no canal. 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 E aí... 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 Amém. 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 Mandem. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A Porque muitos de nós émbalos são os que nós falamos a ciência e uma taxa, mas nós somos tão capazes de demas em si, e isso é bom, e é bom que oportunidades fecbarem, a questão da questão é do mundo de a expectativa, então, nós estamos aqui em cada um sinal, nós estamos aqui com a uma taxa, e nós estamos aqui com o tanto, A gente está aqui com o quão social, andamos aqui, e nós estamos aqui com a cidade, porque nos consensos écher, não é o que nos consensos é esperamos, mas, porque é o que nos consensos de saúde, e nós estamos aqui começamos a falar, Vamos fazer uma coisa muito boa, mas do meu amor, os pais são muito paeiros, que agora você recebeu um amor high. Você pode fazer uma coisa que não faz um amor de abenuagem, como se não fizer, você quer dizer que essa sua 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 ameaça muito boa, ela está chegando com as bambocas, ela tem uma bella filha, que ela tem muito prazer, um amor de meu amor, Obrigado, seu frere. Obrigado, boa chance. Bafinga mipe bachorami, kasi lelo olomisi bango, bayokani pebalingani, bako mimoto moko pe mosungimo, mokote ya kabola oyo mzambe ya sangisi, tika kimia e indela okati na wango kino, sunga aliwa. Tika kimia e indela okati na wango kino, sunga aliwa. Yo mama oyo se pela, se pela, se pela, mo colo alelo e pesame rio. Yo mama o puta que pela, se pela, se pela, mo colo alelo e pesame rio. Yo mama oyo se pela, se pela, se pela, mo colo alelo e pesame rio. Ba e banzo oyo bafinga ki, te ba e banzo oyo bachoraki. Bako ta ki, bako ta ki, mondela moko, lelo papalanga ni bandela sambo. Bako ta ki, bako ta ki, mondela moko, lelo papalanga ni bandela sambo. Bu, bu, bu E aí, eu vou te dizer de mim, Simão de moi Par Aby né que na cama E eu conheço a pessoa que ela ia com pra em mim Para a pessoa em uma coisa que ele já tornou com o ca feita Espero mais uma filha muito feliz Feliz a sua foto Eu acho que ele não é um corpo Vamos ver com o pai Vamos falar a minha mãe A mãe dizemos A mãe dizemos ela A mãe dizemos ela Eu vou foi voltar para o pai para você ter me favor uh calma não valeu narica é pensar na Nós vamos receber a manca de amor e a gente. Obrigado. Bom dia, bom dia, bom dia, mme Gizelle. Não sei se eu falar com Gizelle, mas eu vou falar com a minha mãe. Mme Gizelle, a felicidade de você. Eu não tenho vontade de fazer isso. Eu não tenho vontade de fazer isso, mas que eu não tenho vontade de fazer isso. Eu não tenho vontade de fazer isso. Então, eu quero agradecer. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer. Não é louco, não é louco, não é louco, não é louco. Não é louco, não é louco, não é louco, não é louco. Não é louco, não é louco, não é louco, não é louco. Não é louco, não é louco, não é louco. Não é louco, não é louco, não é louco. Não é louco, não é louco, não é louco. Não é louco, não é louco. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.